Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura vai abrir cadastro para beneficiários de projetos habitacionais de interesse social. Prefeitura realiza concurso público com cerca de 17 mil participantes. E ainda, unidades municipais de saúde iniciam programação do Outubro Rosa. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! A Prefeitura de Uberlândia publicou no Diário Oficial Municipal desta segunda-feira o decreto que estabelece diretrizes para a abertura de novos cadastros de interessados em se tornar beneficiários de projetos habitacionais de interesse social. Para novas inscrições, o período terá início dia 21 de outubro. O decreto também abre prazo para a atualização cadastral de quem já possui inscrição junto ao município a partir do dia 9 de outubro. Aqueles que já se encontram em lista de espera do município para projetos habitacionais devem fazer a atualização de dados. A atualização vai ser aberta em 9 de outubro e ocorrerá até 29 de março de 2024 na plataforma de atendimento da Secretaria Municipal de Habitação localizada no térreo do Bloco 2 do Centro Administrativo Municipal com entrada pela Avenida Anselmo Alves dos Santos 600. Já o período para novas inscrições será iniciado em 21 de outubro. Nos primeiros dois dias, 21 e 22, os novos cadastros serão recebidos na Arena Sabiazinho durante um evento da construção civil. A partir de 23 de outubro até 29 de março de 2024, os interessados em integrar a lista de espera de beneficiários de projetos habitacionais também poderão procurar a plataforma de atendimento da Secretaria Municipal de Habitação. Prefeitura realiza concurso público com cerca de 17 mil participantes. Com movimentação tranquila, foi realizado neste domingo o concurso público da Prefeitura de Uberlândia. Aplicadas em oito locais da cidade, as provas ocorreram pela manhã e à tarde. Balanço preliminar aponta o comparecimento de cerca de 17 mil dos quase 20 mil inscritos. De acordo com a organização do certame, o gabarito e as cópias das provas serão divulgados nesta segunda-feira no Portal da Prefeitura. O resultado final deste concurso também será disponibilizado no Portal da Prefeitura e na página gestaodeconcursos.com.br. E seu extrato de aviso de publicação será veiculado no Diário Oficial do Município, onde constarão as notas finais dos candidatos aprovados, assim como a classificação por eles obtida. São 653 vagas disponíveis, divididas entre 29 tipos de cargos para os níveis de escolaridade fundamental, médio, médio técnico e superior. Também haverá formação de cadastro de reserva. Vamos agora a um breve intervalo e na volta tem giro de notícias. Essa é a capa de chuva da Ana, mas podia ser da Cláudia, da Valentina. Ela, óbvio, protege da chuva e também serve para compor aquele look. Mas também é uma capa da invisibilidade, porque às vezes a Ana não aparece na escola. É porque ela é uma dentre quatro garotas que falta aula por não ter absorvente. Por isso, a Prefeitura lançou o programa Cuidado Íntimo. Ele garante acesso a absorventes para alunas da rede municipal inscritas no Cade Único. Esse programa promove a saúde menstrual e garante que isso não seja mais um problema para que nenhuma garota falte à aula. Berlândia está enorme, mas cuidar das nossas meninas deixa nosso coração bem grandão. Chino de notícias A chegada do mês de outubro marca a intensificação das ações voltadas às mulheres nas unidades municipais de saúde devido ao outubro rosa. Várias atividades foram elaboradas pelas equipes das unidades básicas de saúde para fortalecer as recomendações do rastreamento e diagnóstico precoce dos cânceres de mama e colo do útero. Bem como romper os tabus sobre as doenças. Dentre as ações estão a busca ativa para o agendamento de exames de mamografia e intensificação da coleta de exames citopatológicos, o Papa Nicolau e palestras de conscientização nas salas de espera. Seguindo a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, a Secretaria Municipal de Saúde oferta a mamografia de rastreamento às mulheres com idade entre 40 e 69 anos. Com oferta de exames na rede pública e nos prestadores de serviço, a média de exames realizados por mês é de 2.700. Todas as unidades de saúde realizarão durante este mês a intensificação da coleta de citologia, o exame Papa Nicolau, divulgação das ações nos grupos de WhatsApp da unidade e a busca ativa para a marcação de consultas de rotina daquelas mulheres que ainda não compareceram na unidade neste ano. Lembrando que o trabalho de prevenção ocorre durante todo o ano e é intensificado em outubro. A Prefeitura de Uberlândia disponibiliza para a população acesso à formação profissional de qualidade. Os centros profissionalizantes oferecerão gratuitamente 71 cursos durante o mês de outubro. As unidades ficam nos bairros Morumbi, Lagoinha, Campo Alegre, Tocantins, Planalto, no Complexo Social do Bairro Maravilha, na nova sede do Luizote de Freitas e no antigo endereço da unidade Luizote, que se tornou focado exclusivamente em capacitações na área de construção civil. Alguns dos cursos são depilação com cera, oratória, bolos e tortas, social mídia, automaquiagem, entre outros. Não perca essa chance de se aperfeiçoar e participe! A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Gianotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais.